Vamos ver melhor nos números, e deve dar pra ver direitinho na análise da partida, né Napol? Claro, claro, eu tô muito curioso pra ver qual foi o salto de ouro, né, em determinados momentos da partida, principalmente naquele momento em que o Tyring foi pego logo antes de um grande objetivo, que era o Dragão Ancião ali. Foi mais ou menos naquele momento ali que a vantagem de ouro se tornou inteira pro time da NTZ, e puxando um pouquinho ali pro gráfico de ouro, Melão, é interessante como o MF conseguiu causar bastante dano, principalmente com aquela pressão que ele vinha colocando, né, usando a Ultimate, botando o E depois da Ultimate, perdão, e ele conseguia causar muita pressão nesse sentido, então gostei bastante do jogo da MF, viu? Sim, o Alternative foi muito bem, ele buscou o jogo, não é comum, né, a gente vê uma Miss Fortune buscando tanto assim como ele buscou, o Damage também fez uma grande partida, e destaque aí pra eternização versus dano dessa Syndra do N. Foi a Syndra de LP e mostrando que não pesa tanto no dano não, fazer a GLP ter um pouco mais atilidade, entrar um pouco antes no jogo em relação ao Echo Deluder. Mas de toda forma, o gráfico de ouro mostra como foi essa partida. Um domínio inicial por parte da FURIA, depois no mid-game ali, aos 25 minutos, não conseguiram aumentar essa vantagem, e teve virado NTZ, que aí, com a composição deles, o tempo de jogo, enfim, o momento que eles conseguiram uma vantagem de ritmo na partida, só dominaram e depois atropelaram o Gruntai.